A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ixi, foi tão rápido! Foi na internet Vou chorar Não vai dar Nos conhecemos Foi natural Foi muito rápido Ele ficou na minha vida Já entrou e ficou E tá até agora A CIDADE NO BRASIL 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 Não foi assim, arrumadinho assim, foi do nada, foi muito rápido. Ele começou a conversar comigo na internet e a gente combinou de encontrar, só foi assim, rápido demais. E não era nem pra namorar, né, era pra ficar. Tá linda, 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 eu nunca fiz o resultado mais. Gente, eu vou colocar no lugar, eu não. Eu acho que é a realização, tá? Adeus, já. Mayone. Esta aliança é sinal de que amo você. Eu lhe serei fiel, que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cássio, esta aliança é um sinal de que amo você. E lhe serei fiel, que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Uma semana depois que eu fiquei com ele, ele já me deu um anel de namoro, já. AOL! 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 Se inscreva no canal Deus, confirme este compromisso Que vocês manifestaram perante a igreja E derrame sobre vocês as suas bênçãos Ninguém separe aquilo que Deus uniu Amém 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 Amém